Salve, salve galera! Estamos aí com mais um Capoeira Responde e no Capoeira Responde de hoje eu vou estar atendendo o pedido do Fábio Silva, que ele diz o seguinte, faz um vídeo sobre o Taidô. Então, você sabe o que é o Taidô? Não, né? Fazendo algumas pesquisas sobre essa arte, ela começou a surgir lá nos anos 50 em Okinawa e veio realmente se concretizar nos anos 60, 62, 65, ela já passa a ser oficialmente conhecida como Taidô. No Japão. E aí o que muda? O que tem de especial? O que tem de tão semelhante em relação à nossa Capoeira? Geralmente são as movimentações. Você percebe muitos movimentos de giro, alguns movimentos acrobáticos, algumas de sida lateral, várias outras movimentações mais nesse sentido. O que eu observei mais precisamente nessa arte que me chamou bastante atenção são as movimentações em círculo, que eles fazem com bastante precisão, um pouco parecido com a Capoeira. A gente percebe que os movimentos, geralmente, isso aqui tem uma saída meio parecida aqui com o pé do Birimbal, o cara faz aqui uma agulha junto aqui com o mortal, e os movimentos aqui que eles batem, movimento de giro, sequenciado, mas a diferença aqui é que são movimentos para frente, não é circular igual no caso do da Capoeira, que a gente faz até pelo fato de estar dentro de uma roda. Aqui a gente observa também, os movimentos parecem tipo uma chapa de costa, muito parecido, uma armada com martelo, voltado com o rabo de arraia ou a meia-lua de compasso, aqueles martelos normais, de giro. Se observar, você vê que os movimentos, tipo a meia-lua presa, ou meia-lua de compasso, tem muita semelhança, assim, a grosso modo, observando. E aqui você percebe, não um pouco, é o trabalho que eles fazem ali da descida, das esquivas, um pouco a uça em mão, já cai no movimento continuando, tem uma certa continuidade, com foco trabalhado no sentido de golpear. Você percebe a descida, um movimento meio que parecido com a queda de rinço, coisa assim. Ele sempre trabalha, é interessante que ele sempre trabalha, o campo da resposta, né? Olha lá, uma descida ali meio que parecendo uma negativa de Angola, né? Uma coisa meio nesse sentido, né? É um movimento meio parecido, né? Mas você vê que tem uma certa semelhança, né? E o movimento é interessante porque é um movimento que tem continuidade, né? No sentido de acompanhar, né? Ó, ele desce, ó, responde com um martelo, tipo um martelo de chão, né? Faz um rolê meio que, um rolê ali meio estranho, mas você percebe que tem um sentido, sim. Ó, entra, respondendo, né? É um movimento, né, de resposta, né? Em acompanhamento a alguma coisa, você vê que não é uma coisa vaga, né? Não é uma coisa assim que o cara faz por fazer, você vê que realmente tem um objetivo, né? É muito interessante isso. Ó, tá vendo? Ele bate ali, ó, e ele responde, né? É muito interessante. Ó, tá vendo? Interessante. Então, na verdade é isso, né? Eu trouxe esse vídeo mesmo só com o objetivo de a gente fazer uma discussão, né? Mais nesse sentido, né? Fazer uma discussão mais nesse sentido. Aí você tira suas dúvidas, né? Você faz seu comentário aí, vê o que você acha, né? E comente aí pra nós aí, entendeu? Tire suas conclusões aí. Não é jóia? Então, agradecer o Fábio Silva, né? Pelo pedido aí, né? E quem tiver aí algum pedido, tiver alguma coisa aí também nesse sentido aí, pra gente tá pesquisando, tirando uma dúvida aí, tá apresentando pra vocês, é só postar pra nós aí, tá? Trazer pra nós aí que a gente faz uma discussão um pouquinho, faz um pouco, né, de discussão em relação a determinados temas aí de arte. Tá ok? Obrigadão e até o próximo Capoeira Responde. Capoeira Responde Capoeira Responde Transcrição e Legendas Pedro Negri